E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, Tantar Killer, matador de tanque. Durante esse mês e durante essa semana eu só estou postando os vídeos do A10, pessoal. Estou refazendo aqueles vídeos que vão dizer assim, que seja mais usado por vocês, né? Estamos aqui na fase dos AGM-65 Maverick. Se vocês deram olhada no vídeo anterior, eu fiz uns lançamentos com o AGM-65G e ele é usado para estrutura muito grande. E vamos dizer assim, o AGM-65G é um míssel de penetração, né? Vamos fazer um teste aqui, rapidinho, pessoal. O vídeo vai ser rápido. Vamos fazer um teste com a estrutura aqui para ver se ele consegue. Let's fly! Vamos voar, vamos voar! Para lá! Diz que eu não vou usar. Só apontar o nariz para lá para facilitar a vida de vocês. Piloto automático. Vou atirar naquele paial à direita. Espera aí. Vai ser nesse paial aqui, ó. A princípio tem de ser uma bomba para destruir ele, né? Vamos ver com o Maverick, pelo menos, se ele faz algum estraque. Aqui eu dou ver. Beleza. Vamos tirar aquele A-point de lá. Está fora do alcance. AGM-65G. Vamos ver se para mim ele erra em um paial lá. Espera aí, vamos colocar nessa tela aqui, vai ficar mais bonito. Fora do alcance. A cara da criança lá. Fora do alcance. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Só para mostrar para você o que ele é capaz, né? Se bem que eu já destruí os dois alvos lá do meio, né? Peguei. Está dentro do alcance. Distância aqui não é problema. O problema é a carga do míssil, que não dá conta de destruir aquilo lá. Lá vai um. Peguei o outro. Lá vai outro. Vamos virar para cá, né? Vamos virar que demora um pouquinho para chegar lá. Mas nem tanto. Olha lá. Ih, já está chegando. Espera aí. Vamos mudar. Vai bater aqui, nesse paial aqui. O vídeo anterior, eu acertei aquele alvo de chaminé ali na frente. É, como previsto. Ele não destrói esse alvo aqui, não. Aqui tem que ser bomba mesmo. Mas, aqueles dois alvos ali do meio, ó. Espera aí. Esse bunker. E esse paial aqui, dá para destruir de boa. Mas, qualquer bombinho que você jogar aqui, destrói, né? Então, eu não sei o que eles chamam de... É, munição de penetração, né? O que que tem aqui no DCS que você possa destruir com um trem desse? Alvos que você possa colocar no solo, que é esses aqui, que o programa vai identificar como destruído. É complicado. Olha lá, filho. Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Eu achei que ele tinha destruído. Falei, não pode não, velho. Isso aqui é só uma bomba mesmo. É isso aí. Esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Não esquece de dar o joinha. Mas, principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é o YouTube? Eles acham que a gente trabalha para eles, assim. Valeu! Fui! Fui!